Que saudade Mas nós temos uma viva esperança De revê-los novamente lá no céu Lá verei meu pai Lá verei minha mãe Lá verei Isaac e Jacó Lá verei Abraão E serei seu irmão Lá verei meu Jesus Com as marcas nas mãos Lá verei meu amigo Paulo Lá verei Pedro, Tiago e João Mas primeiro quero ver o meu mestre E amá-lo de todo o meu coração Lá verei meu pai Lá verei minha mãe Lá verei Isaac e Jacó Lá verei Abraão E serei seu irmão Lá verei meu Jesus Lá verei meu Jesus Com as marcas nas mãos Lá verei Lá verei meu pai Lá verei minha mãe Lá verei Isaac e Jacó Lá verei Abraão E serei seu irmão Lá verei meu Jesus Com as marcas nas mãos Lá verei meu Jesus Com as marcas nas mãos Lá verei meu Jesus Com as marcas nas mãos Lá verei meu Jesus Com as marcas nas mãos Lá verei meu Jesus Com as marcas nas mãos Lá verei meu Jesus Com as marcas nas mãos Lá verei meu Jesus Com as marcas nas mãos Lá verei meu Jesus Com as marcas nas mãos Lá verei meu Jesus Com as marcas nas mãos Lá verei meu Jesus Com as marcas nas mãos